Olá bonitas e bonitos do meu canal, quem não me segue no meu Instagram o link está aí na descrição do vídeo. Hoje venho falar da morte do rei Pelé aos 82 anos. Tricampeão mundial com a seleção brasileira, estava internado havia um mês para o tratamento de um câncer e faleceu nesta quinta-feira. A família ainda não divulgou os detalhes, o velório, mas uma estrutura foi montada na Vila Belmiro nos últimos dias para receber a vigília. O sepultamento ocorrerá em Santos. O atleta do século estava internado desde 29 de novembro no Hospital Albert, em São Paulo. A internação ocorreu em uma bisturz de uma infecção respiratória após ele contrair Covid-19. E para reavaliação do tratamento de um câncer, na tarde desta quinta, o hospital anunciou a morte do rei Pelé. Meus sentimentos a todos os familiares. Vá em paz, rei Pelé. Vá em paz, rei Pelé.